Olá, Eduardo. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, se reuniu nessa semana com a presidente do Fonavide, Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, Bárbara Lívio, que atua na comarca mineira de Tioflotone. O principal assunto discutido foi a realização do 13º Fonavide, que será sediado pelo Tribunal de Justiça do Piauí no mês de dezembro, em Terezina. A Corregedoria Geral de Justiça, em parceria com a Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes, promoveu uma live sobre os aspectos práticos da regularização fundiária urbana. O evento, realizado de forma virtual, reuniu magistrados, prefeitos mineiros e oficiais dos cartórios de registros de imóveis, que foram capacitados para atuarem com maior rapidez nas questões ligadas à regularização de propriedades nos grandes centros urbanos. Os magistrados Rinaldo Kennedy Silva e Marco Aurélio Ferrara Marcolino tomaram posse como desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles irão atuar na 16ª e na 13ª Câmara Cíveis. E o juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte, Joemilson Donizete Lopes, entrou em exercício como magistrado convocado para substituir na 15ª Câmara Cível. Outras informações, acesse o site da Rádio TJ Minas.